A Rua Escura Tua Distância Tão Amiga Esta Ternura Tão Antiga E O Desencanto De Esperar Sim, Eu Não Te Amo Porque Quero Se Eu Pudesse Esqueceria Vivo E Vivo Só Porque Te Espero Ai, Essa Amargura Essa Agonia Sim, Eu Não Te Amo Porque Quero Se Eu Pudesse Esqueceria Vivo E Vivo Só Porque Te Espero Ai, Essa Amargura Essa Agonia Sim, Eu Não Te Amo Sim, Eu Não Te Amo Obrigado.